Olá, no AutoNews de hoje você vai acompanhar o test drive do novo Fiesta, o lançamento mundial da Ford. Vai conhecer uma mulher que sabe tudo sobre carros. Nós também vamos esclarecer para você dúvidas sobre manutenção, além de mostrar o desempenho do Actros, o caminhão mais completo do mercado, produzido pela Mercedes. Durante o programa você vai conhecer as ofertas imperdíveis da Auto18. Não saia daí, o AutoNews está no ar! No espaço test drive de hoje, mostraremos a vocês o lançamento mundial da Ford, o New Fiesta. Um carro que vem se destacando pela sua tecnologia e pelo seu design. É um carro seguro, ele vem com sete airbags, um carro que oferece toda uma estrutura do concessionário Ford para você. E o que chama muita atenção nele é justamente os opcionais de tecnologia. O novo Fiesta tem a frente esportiva e faróis alongados. Os espelhos retrovisores são equipados com luzes e indicadores de direção. As rodas são de liga leve, aro 16 e conferem um maior movimento ao veículo. Os bancos são revestidos de couro e as saídas de ar-condicionados são direcionadas para os bancos traseiros. O display multifuncional em LCD vem com comandos de voz em português, chamadas sem tirar as mãos do volante, leitura e envio de SMS, conexões Bluetooth através do celular, além de MP3 com entradas auxiliares USB e RDS. O dado mais interessante no New Fiesta é que todos vêm com motor 1.6. Um carro de fácil dirigibilidade, ele não apresenta dificuldades maiores nem para homem, muito menos para mulher. É um carro que vem com direção elétrica, que por si só já deixa o carro muito mais suave. O New Fiesta é o único da categoria que oferece freios ABS com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa, que impede o movimento indesejado em ladeiras. O carro pode ter até 7 airbags. E testando o New Fiesta agora no paralelo equípedo, você nota que é um carro com baixo nível de ruído, você consegue dirigir tranquilamente, conversar com a pessoa que está do lado. O novo desenho da carroceria minimiza o atrito com o ar e proporciona maior aerodinâmica, o qual, aliado ao motor 1.6 Flex Sigma e transmissão manual de 5 velocidades, aumenta o desempenho e conforto de quem dirige. Vá até o seu concessionário forte e faça o test-drive desse veículo. Vale a pena, você vai se sentir muito à vontade e conte com a gente para o próximo test-drive. Você conhece bem a parte mecânica do seu carro? Nisso não me pega nem uma pergunta, porque eu não entendo nada de carro. Você sabe a hora certa de realizar a manutenção? Rapaz, sabe o que eu não sei? Eu nem conheço bem o meu veículo. É, tem muita gente por aí que não faz a mínima ideia. Mas não se preocupe, o Auto News foi às ruas para conhecer as principais dúvidas dos motoristas e procurou um especialista para ajudar você a manter a mecânica do seu veículo sempre em dia. Confira! Como prever defeitos, por exemplo, no freio, freia e faz aquele barulhão assim. Quando a gente percebe o barulho é porque o freio já detonou até o disco de freio, a gente fala. Então, assim, geralmente a pastilha de freio se troca a 10, 15, 20 mil quilômetros, mais ou menos 20 mil quilômetros mais exatos. Então, assim, a gente pode verificar isso quando o pedal do freio também fica mais baixo. A gente nota que a pastilha de freio está com desgaste maior. E em alguns casos também ele pode até acender a luz de freio no painel, que é o que indica que o fluido de freio está mais baixo. E isso, então, também pode ocasionar, a gente pode perceber, e não chega até o ponto de estragar o disco de freio, que é essa peça aqui. Então, ao invés de a gente trocar só a pastilha, a gente tem um custo adicional que precisa ser necessário a troca do disco de freio também. Então, a gente consegue evitar isso se antes a gente consegue perceber que o pedal de freio está mais baixo ou que a luz do fluido de freio acende no painel. A embreagem, me ensinar como a embreagem não estragar tão fácil para a mulher. Nós estamos tirando aqui uma embreagem de um carro em que deu problema e a gente vai mostrar para vocês o que é um platô, o que é um disco de embreagem e o que é o rolamento. Então, são os itens que formam uma embreagem de um carro. Então, aqui nós temos o disco de embreagem, que é essa peça aqui, e aqui o platô. A peça que geralmente dá o desgaste é essa peça aqui, que é o disco. Então, aqui está a fibra do disco de embreagem e é onde ele sofre aquecimento e é onde começa a dar o cheiro de queimado dessa peça aqui. E o porquê que ocorre isso? Geralmente as pessoas deixam o pé um pouquinho em cima da embreagem, do pedal da embreagem. O que acontece? A velocidade do disco é um e a velocidade do platô é outro. Faz o quê? O disco começa a esquentar mais e começa a dar o cheiro. Muitas vezes as pessoas sentem o cheiro de queimado quando a embreagem está indo para o fim, como a gente chama. Dica minha, nunca deixe o pé em cima da embreagem. Eu acho que a parte mais complicada do meu auto é o câmbio de marchas. Por ele ser automático, então eu tenho sempre dúvidas a respeito desse câmbio. Então, quando que a gente deve fazer um reparo ou que sinais a caixa de câmbio necessita de um reparo? Então, sintomas que podem acontecer. Você está andando e começa o carro a dar alguns trancos. É sinal de que a caixa de câmbio está com problema. Outra causa que pode acontecer é você estar acelerando o carro, mas ele não está respondendo ou ele está demorando para trocar de marcha. Isso também é um sinal de que a caixa de câmbio necessita de um reparo. Algumas montadoras, ou cada fabricante, determina qual o prazo de troca do fluido dessa caixa de câmbio. Nos carros Ford, é de 50 e 50 mil quilômetros. Confira o manual, leia o manual do proprietário, que tem a dica de quando que deve ser feita a troca desse fluido do câmbio automático. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri